Muito bem meus amados, aqui é o Pastor Chico Chagas Nós estamos com um novo aplicativo da Rádio Pão da Vida A Rádio do Senhor Jesus, 24 horas no ar Louvando e adorando o Santo Nome do Senhor E eu queria passar para vocês algumas informações Porque aqui você vai, olha Você vai aqui no Play Store, né? Vai no Play Store Vai abrir o Play Store Abrir o Play Store e você vai marcar em cima, né? Aí aqui já aparece a Rádio Pão da Vida Mas no seu provavelmente não vai aparecer Então o que é que você vai fazer? Você vai digitar Rádio e TV Pão da Vida com espaços Aí quando digitar aparece aí, olha Essa marquinha do coraçãozinho aqui, tá vendo? O coraçãozinho aqui, olha Esse coraçãozinho é a nossa logomarca Tá aí, Rádio, TV Pão da Vida, tá vendo? Silva Paulo é o desenvolvedor da Rádio Pão da Vida E você vai clicar nele, olha Clica nele, aparece Instalar, tá vendo? Instalar, aí vocês vão e mandam Instalar Pronto, aí aceitar Você aceita a instalação Pronto, agora está instalando Então instala rápido Esse aplicativo, ele ficou muito bom Foi desenvolvido pelo meu genro, Marcos Borges Ele ficou muito bom, queridos Porque ele dá acesso ao canal do YouTube Ao telefone, pronto, abri Já instalou, tá vendo? Como é rápido Aí você já instalou esse aplicativo Você tem que instalar de novo Por quê? Você desinstala e instala de novo Porque ele agora tem uma nova interface Foi aperfeiçoado Pronto, ele agora vai ficar dessa maneira Ele vai rodar aí embaixo um pouquinho Tá vendo aí? Rodando aí Isso aí é ele buscando o contato com o aplicativo Pronto, ficou assim o aplicativo Olha como ficou bonito, tá vendo? Aí aqui você tem o play, o pause, né? O stop pra parar E o volume, controle de volume E o mute pra mudar Pra mutar Pra você vai conversar com alguma pessoa E a rádio tá atrapalhando Você aperta aí Ele muta, ele corta o som Enquanto você conversa Depois você aperta de novo no play E ele volta a funcionar normalmente Agora um detalhe Esse aplicativo ficou muito bom Porque quando você recebe uma chamada de telefone Ele é diferente daquele outro anterior Na chamada de telefone Ele corta o som do aplicativo E deixa você atender o telefone Quando você acaba de atender Ele volta o som da rádio de novo Então aqui você vai fazer o seguinte Aqui você vai clicar em play, olha Clicou em play, olha Já tá ouvindo a rádio Tá vendo? Aí é o som da rádio Você quer parar Você vem aqui Pause Parou Entendeu? Às vezes se ele fugir um pouquinho Não tem problema não Que ele foge mas volta depois Viu? Depende da velocidade da sua internet Protecer o aplicativo Então eu tô mandando pra todos os contatos aí Pra que vocês instalem o aplicativo da Rádio Pão da Vida Pra vocês assistirem a Rádio Pão da Vida Porque aquele outro aplicativo Ele foi tirado de circulação pela Play Store Porque eles acharam que Tinha uma outra rádio Com o nome Pão da Vida Já desde 2014 Então essa agora é Rádio TV Né? Nós vamos colocar nele também O atalho pra você acessar a TV Muito em breve Vamos estar com a TV no ar Pra honra e glória de Jesus Fica na paz Que o Senhor Jesus Abençoe a todos poderosamente Amém? E outra coisa Compartilhe com as pessoas Mande esse aplicativo Pra as pessoas Fale da Rádio Pão da Vida É uma rádio que tá 24 horas no ar Sem propaganda Com muitas mensagens De conforto e edificação espiritual Pra honra e glória Do nome do Senhor nosso Deus Fiquem na paz Jesus abençoe a todos